Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, a TV Vaqueira está aqui visitando o canal da transposição do Rio São Francisco. Olha, essa paredona aqui de cima, o canal passa lá em cima. E aqui, ó, tem um túnel aqui por baixo do canal da transposição do Rio São Francisco. É um túnel um pouco grande. Vocês vão ver agora o canal da transposição do Rio São Francisco por baixo. Nós vamos mostrar a todos vocês que estão sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Nós que estamos aqui pelo sertão de Pernambuco, esse final de semana, fazendo alguns vídeos, trazendo algumas informações para todos vocês. Então vamos conosco, eu convido a todos a passar conosco por baixo aqui do canal da transposição do Rio São Francisco por dentro do túnel. Vamos dar um jeito, vamos passar aqui, ter um pouquinho de cuidado, mas vamos mostrar a todos vocês o tamanho que é a largura que é o canal da transposição do Rio São Francisco. Eita, está difícil, tem muito mato. Tem muito mato aqui para passar, vamos ver ali pelo outro lado, se dá. Não é fácil não, vida de repórter aqui não é fácil. É muito mato, é muito espinho. Essa é a vegetação do nosso sertão de Pernambuco, vegetação de Caatinga. Olha, tem muita pedra também, a gente tem que ter bastante cuidado. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui num túnel por baixo do canal. Epa! Do canal da transposição do Rio São Francisco. Fazia tempo que eu não vim aqui. Está um pouquinho mais dificultoso, mas... A gente vai aí mostrar a todos vocês. Essa passagem aqui, ó, passa água aqui por baixo. Então vamos entrar num túnel. Ó, aqui dá um eco aqui dentro. Olha aqui, ó, gente. Isso aqui, vocês estão vendo, viu, exclusivo da TV Vaqueira. Vídeo da TV Vaqueira. Passando aqui por baixo do canal da transposição do Rio São Francisco. E digo uma coisa a vocês. Nunca perca a esperança, porque sempre há uma luz no fim do túnel. Ali, ó. Se eu mostro aqui a vocês, ó. Ó, a gente está chegando na metade. Olha o eco que dá aqui dentro. Então é isso, a gente... Passando agora por baixo do canal da transposição do Rio São Francisco. É uma estrutura muito grande de... De concreto. E aí correm as águas também aqui, ó. Quando em tempos de chuva, as águas correm aqui por baixo do canal da transposição. Ó, pegamos aqui, ó. Que bonito. Os pássaros bebendo. Tem um pouquinho de água aqui no final. Então, ó que cenário bonito. Céu lindo, nosso sertão maravilhoso. Então é isso, gente. Ó, a TV Vaqueira. Passando aqui por baixo do canal da transposição. Vocês vejam aí o tamanho que é um pouquinho essa obra da transposição do Rio São Francisco. Aqui na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Tchau, gente. TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Olha que cenário lindo. Um abraço, gente.